Fala povo bonito, o Eric MTD aqui com vocês trazendo mais um vídeo e para falarmos de Naruto Slugfest Galera, hoje saiu o novo beta de Naruto Slugfest e dessa vez sem complicação todo mundo vai conseguir jogar Eu vou deixar o link na descrição aí pelo TapTap, certo? Eu acabei de baixar, testei no UFO VPN usando o servidor do Canadá Se eu não me engano nos Estados Unidos e na Austrália também funciona Mas eu testei no Proton VPN e no UFO VPN com o servidor do Canadá e foi de boas Não tem segredo, basta entrar no TapTap, digitar Naruto Slugfest e baixar o download e ser feliz Desta vez não precisa de código de pré-cadastro nem nada Baixe o jogo e vai conseguir jogar de boa Acabei de testar aqui e estou subindo esse vídeo Estava com o servidor verde normalmente, não me pediu nada, certo? Só logar aí com a sua conta e vai funcionar de boas Baixem aí se vocês não tem o TapTap, baixem o APK aí pela internet Está o link aí na descrição, pelo próprio link do Naruto aí Vocês vão conseguir baixar o TapTap também Só passei aqui para deixar essa informação e esse conteúdo para vocês aí Vamos jogar e testar o game Vou deixar a gameplay de fundo Então bora lá todo mundo baixar e testar aí no servidor, certo? Sem complicação, sem código de pré-cadastro, só vamo Vou ficando por aqui, RQMTD com mais vídeos de Naruto Slugfest Vocês são foda e até mais Comentem bastante aí Vocês são foda, tchau! Não, 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 não O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Agora, eles vão fazer o que vocês estão fazendo. Então, escolha! Eu, não vou ganhar de risco! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.